Dinheiro do BNDES vai construir concessão privada de presídio. Já tem um em Erechim, em Minas Gerais eles estavam num processo de privatização de duas casas de correção socioeducativa, tipo Fundação Casa. É o presídio que vai ser administrado, o presídio vai ser construído com recurso público, dado para a concessionária, e aí a concessionária vai cumprir um contrato de fornecimento de marmita, de vestuário, de colchão, de água, de segurança, porque o dinheiro dos contratos está aí, o dinheiro do contrato está aí, você pega ali, que é algo que a gente vê acontecer em muitas empresas, em muitos lugares que terceirizam. Você faz um contrato num valor absurdo, e você, se vai oferecer ou não, ninguém fiscaliza. Porque a brisa é essa, né mano, quem fiscaliza? Quem fiscaliza o contrato e cumprimento do contrato é alguém dentro do poder público que tem relação com o lobby que fez com que o contrato fosse assinado.